Olá, boas e moças! E uns e outros, meu nome é Michael Jeffers e seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Galera Piratas do Caribe. E o assunto de hoje é o Minha Explica, pedido pelo David F.F. E a dúvida dele é, seria possível a Calypso trazer de volta o Barbossa para Piratas do Caribe 6? A CIDADE NO BRASIL Dá uma amenizada, dá uma diminuída, dá uma melhorada na temperatura, volta a peruca. Mas vamos lá, a questão da Calypso trazer de volta o Barbossa pode muito estar ligada àquela questão dela já ter trazido ele em Piratas do Caribe 2. E quando ela trouxe em Piratas do Caribe 2, ela meio que deu uma coisinha muito bem a entender em Piratas do Caribe 3. A razão pela qual ela conseguiu trazer de volta. Mas aí vem a questão, seria possível ela trazer ele de volta? É o que a gente vai ver hoje. E para que o vídeo não fique tão longo, abrimos as velas, recolhemos a Anclus e arpamos para o vídeo. Desculpa também porque as cavais começaram a dar uma falhada, então vamos lá. A resposta mais curta, que infelizmente talvez não goste tanto, é que não. A Calypso não conseguiria trazer o David Jones de volta... O David Jones não. A Calypso não conseguiria trazer de volta o Barbossa. Mas existem... existe a razão certa para isso. A primeira parte da questão é que quem trouxe o Barbossa naquela época foi a Tia Dalma. Nome esse, ou característica essa, que a deusa Calypso acabava utilizando para estar entre os mortais. Isso porque ela acabou passando por um processo no qual ela foi presa em forma humana. E quando ela foi presa em forma humana, automaticamente, ela não tinha todos os poderes da deusa Calypso. Logo, ela acabou utilizando alguns deles para estar trazendo de volta a alma para o corpo do Barbossa. Eu até trouxe um vídeo há pouco tempo atrás, falando como que ela pode ter trazido ele de volta à vida. Que você queira conferir, dá uma olhadinha aqui no card. Mas nesse caso, a deusa Calypso em si, ela está numa forma espiritual. E por estar numa forma espiritual, existe uma série de requisitos que ela precisa estar cumprindo. Entre esses requisitos, todos aqueles que ela deveria fazer, que ela acabou passando para o David Jones, quando o David Jones assumiu a maldição. Dentre essas, estava a ideia de levar as almas desse mundo para o mundo dos mortos. Então, ela está bem ocupada quanto a isso. E uma outra questão é que, para que você trouxesse ele de volta à vida, você precisaria que ele estivesse nesse mundo. Coisa essa que eu acredito que ele não está mais. Assim como aconteceu com o Capitão Jack Sparrow, o Barbossa não apenas morreu. Ele foi levado de corpo e alma para o local, qualquer que seja, onde ele esteja. Que acredito eu que sim, ele tenha ido para o baú de David Jones. Só que nessa questão, a alma e o corpo se separaram. Então, na primeira questão, a gente pode perceber que, para conseguir de volta o Barbossa, primeiro precisaria estar encontrando o corpo dele. Uma coisa que talvez as sereias conseguiriam. Então, nessa questão, a gente pode colocar que seria bem difícil. Isso porque as sereias, elas não são muito amistosas pelo que a gente vê no filme ou até mesmo nos livros. Mas existe uma sereia em questão que poderia estar auxiliando nisso. No caso, sim, a sirena. É um pouco improvável, mas poderia acontecer dos nossos queridos amigos encontrar a sirena e o seu marido. E após acontecer isso, pedir que eles vão lá e encontrem o corpo, ou melhor dizendo que ela vá lá e encontre o corpo do Barbossa em meio a tanta água. E aí, a partir disso, quem poderia estar trazendo o Barbossa de volta seria a chance. Por mais que ela não aparente ser tão poderosa quanto a Calypso é, ou quanto a Tia Dalma era, no caso. A gente pode perceber que a chance, ela possui até uns poderes bem mais amostrais do que a Tia Dalma tinha. Isso porque, ali na questão, quando a Tia Dalma joga os seus busos, quando ela joga ali as conchinhas. Ela acaba, imaginando, ela acaba ela apenas vendo uma situação de organização de pedras que aconteceriam no local onde eles precisariam estar encontrando o David Jones. Mas, a chance, ela foi capaz de estar mostrando para Barbossa exatamente a cena que estava acontecendo. Ela não apenas mentalizou, ela até mesmo mostrou para quem estava próximo dela as coisas que estavam acontecendo nos mares. E uma coisa que eu preciso dizer aqui é porque a chance no verdadeiro Piratas do Caribe 5, o roteiro que meio que foi deixado de lado, ela tinha muito, mas muito, mas muito, mas muito mais poder. Acontece que, por uma questão de optarem por estar modificando essa questão dos poderes, ou até mesmo do roteiro de Piratas do Caribe 5, ela não teve um destaque tão grande quanto ela deveria ter. Talvez eu até traga um vídeo falando sobre esse verdadeiro roteiro. Mas vamos lá, ela não só é capaz de fazer isso, como ela é capaz de estar ampliando seus poderes ao ponto de estar auxiliando ou atrasando pessoas. E quando eu digo isso, eu levo em consideração não só o roteiro, mas também uma frase que é mostrada para a gente no filme, e que a gente acaba tirando ela um pouco de lado e não dá tanta importância. Quando Barbossa está se consultando, está conversando com ela, ele acaba falando que eles fizeram um acordo há muito tempo atrás. Ele salvou ela da forca, e ela dos inimigos dele. Só que no roteiro de Piratas do Caribe é especificado que ela trouxe uma maré de muito azar para todas as pessoas que poderiam estar competindo com o Capitão Barbossa. E foi dessa forma, não só com a espada, no caso ele já era um grande capitão, utilizando a espada mais ainda, utilizando o navio ali, o Vingança da Rinhana mais ainda, mas com a ajuda da chance, ele se tornou um capitão até muito mais poderoso. Então assim, tempos atrás acabei lançando um vídeo falando que a Angélica era culpada pelo Jack estar com tanto azar em Piratas do Caribe, caso você queira conferir e dar uma olhada no card. Mas, segundo os roteiros, o que eles especificam um pouco mais, é que nesse caso, o azar que o Jack teve tanto em Piratas do Caribe não foi referente à questão da Angélica, mas sim à questão da chance. Assim que a chance fez o acordo com o Barbossa, o Jack começou a ter esse azar para que ele não conseguisse estar competindo frente a frente com o Barbossa. E só por essa questão dela estar projetando o poder dela a outros piratas, fazendo com que esses piratas tenham um regresso no seu poder, tenham um regresso, não consigam fazer tudo aquilo que realmente conseguiriam fazer se não estivessem sob a ação de magia, só pelo fato de ela conseguir fazer isso, eu acredito que sim, ela é capaz de estar manipulando almas de um outro jeito. Então sim, se alguma sereia ou alguém que pode respirar debaixo d'água, ou se por alguma sorte as marés começarem a ficar muito turbulentas e o corpo do Barbossa apareça numa praia, seria possível sim a chance de estar trazendo a alma de volta do Barbossa e colocando de volta no corpo, fazendo com que ele ressuscitasse. Mas, caso o Barbossa tenha sido levado de corpo e alma para o baú de David Jones, caso ele tenha sido levado de corpo e alma para o outro mundo, caso ele simplesmente tenha sofrido o azar de ser levado para o mundo dos mortos, de corpo e alma, seria preciso mais uma vez que eles encontrassem a beirada do mundo, a parte ali onde você precisa estar se jogando, para aí sim encontrar o baú de David Jones e lá no baú de David Jones eles irem resgatar o Barbossa e trazê-lo de volta, virar um navio e fazer com que ele volte de volta à vida. É uma atitude um pouco roubada, mas vale tudo quando a gente quer o personagem de volta. Então, respondendo a sua pergunta, David e de alguns outros inscritos, seria possível que a Calypso trouxesse o Barbossa de volta? Não. Isso porque a Calypso conseguia fazer isso quando ela estava numa forma de feiticeira e quando ela estava numa forma de feiticeira, ela conseguia ali fazer o seu prazer, ela simplesmente decidia se ela queria trazer o personagem de volta. Nessa questão, ela só conseguiria se ela fosse a Tia Dalma e em forma de Deus a Calypso ela estaria um pouco rompendo as questões. Mas mesmo assim ainda tem uma chancezinha muito pequena. Quem poderia estar trazendo de volta o Barbossa de volta à vida é a Chansa, a Senhorita Chansa, a Dama Chansa. Por quê? Porque ela poderia estar utilizando da extrema sorte para estar conseguindo o corpo de volta do Barbossa e conseguindo o corpo de volta do Barbossa, ela sim poderia estar fazendo ali os seus feitiços, as suas magias para estar trazendo de volta a alma para o corpo. Mas a gente também tem que estar trabalhando com a ideia de que em alguma parte daquela ideia toda o Barbossa não foi levado apenas à alma, ele não morreu afogado. Ele pode sim ter sido levado de corpo e alma, assim como pode ter acontecido com o Salazar e com toda a tripulação do Salazar. Nesse caso, ela não conseguiria. Mas os próprios personagens ali, já que até mesmo o Will e a Elizabeth já têm ali uma certa experiência com o Will para o mundo dos mortos pela pequena fenda ali na Terra, nessa questão seria preciso que o navio fizesse a mesma coisa que aconteceu em Piratas do Caribe 3, fazendo com que a tripulação pegue o navio, vá até a beirada do mundo, saindo pela beirada do mundo, eles vão cair, vão ser puxados de volta, chegar no outro lado da Terra e com isso eles estariam mais uma vez procurando uma nova alma lá naquele mundo, encontrando o Barbossa, eles poderiam estar indo até o mesmo local ou indo até algum local das águas e nesse local das águas precisaria se virar o navio, fazendo com que o navio faça mais uma vez aquela cena e com isso trazer novamente o Barbossa para o mundo dos vivos. Digo a vocês que isso seria um gigantesco fanservice e por mais que o ator que interpreta o Barbossa fale que talvez aquele ali tenha sido o melhor fim para ele e que ele não tem tanta vontade de estar voltando ao personagem, ao estado do personagem, ao interpretar daquele personagem, a gente também tem que se lembrar que Elizabeth falou a mesma coisa, Keira Knightley falava a mesma coisa e lá estava ela em Piratas do Caribe 5. E esse foi o vídeo de hoje, eu sei que foi um pouco mais curto, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, me sigam nas minhas redes sociais, mas principalmente no Instagram, arrobacap.maic, onde eu posso estar trazendo algumas notícias, algumas questões. Não perca também os vídeos de quinta-feira, onde nós estamos trazendo os livros de Piratas do Caribe e esta quinta-feira saem os dois últimos episódios, ou melhor, sendo os dois últimos capítulos, no último episódio desse primeiro livro. E até o dia que eu poste um vídeo desse, ou até o dia que eu trago um vídeo um pouco mais longo, ou até o dia onde eu trago um vídeo falando sobre Piratas do Caribe, sobre o universo de Piratas do Caribe, e teorizando até o ponto onde talvez em algum momento os diretores de Piratas do Caribe possam estar contratando, não tire os olhos do horizonte. Até o próximo vídeo. E tchau! Se você não for inscrito, David Jones vai deitar você.